Fala galera, multi disponível, tamo aqui pra mais um vídeo aqui no canal e gente, vocês devem estar reconhecendo esse lugar aqui, né? Vocês sabem onde eu tô, eu estou no laboratório TTzinho, porque a Rafaela foi dar uma volta por aí e me disse que ela tinha comprado um novo quadro, tá? Então junto com vocês a gente vai ter que encontrar esse quadro aqui no laboratório, eu tenho uma olhada aqui em cima e não a encontrei e tudo mais, mas antes de a gente achar o real quadro, onde é que ele tá e tudo mais, preciso do like de vocês, deixa o like, se inscreve, a água do like está na minha mão aqui, olha só, e eu vou tomar, enquanto eu tomo a água você deixa o like, é bem simples essa coisa, né? Deixa o like, se inscreve no canal, se você ainda não faz parte da multidão. Agora eu vou tomar minha aguinha. Ai, muito bom a água do like. E aí, vocês deixaram o like enquanto eu tomei a minha água? Espero que sim. Olha só, a Rafaela foi, então ela deu uma saída e aí ela tinha me mandado mensagem falando que tinha um novo quadro e eu tô tentando procurar esse quadro já faz um tempo, eu tô tentando achar e tipo, eu procurei lá em cima, já não encontrei, procurei aqui embaixo também, tô com um pouco de dificuldade, então o único cômodo que sobrou foi aqui e aí eu comecei a gravar com vocês, é isso mesmo, achamos, gente, olha só, esse é o quadro que ela comprou, é o quadro de um tetêzinho sorrindo, olha que maravilha, é um quadro, é, um tetêzinho sorrindo, é, é, tudo bem, é, tem problema. Só que aí, o que que eu pensei, né? A gente tem aqui um tetê sorrindo e a gente pode ter aqui o quê? Uma casa atrás do quadro da Rafa, muito bom, olha só, só que tem um negócio meio feio aqui, então a gente vai só continuar aqui e aí a gente vai um pouquinho mais pro lado e a gente construir uma casa atrás do quadro dela, uma casa gigante, como eu gosto de chamar, por quê? Mano, a Rafaela, é, tá volta e meia aí me trolando, querendo meter a bica em mim, então a gente vai, lembrando que daqui, ó, eu consigo enxergar ela, mas ela não me enxerga, então também é uma maneira de espionagem, né, então a gente pode até, ó, fazer aqui uma janelinha, porque aqui também tá na, é, ó, aqui também não vai, pera, e ali já dá, dá pra dar uma, dá pra ver um pouquinho, então calma aí, deixa eu ver, desse lado acho que pode ser melhor, isso, perfeito, aqui ela não vai conseguir ver de jeito nenhum que a gente tem aqui uma, praticamente um, nossa, tem uma caverna aqui, velho, nossa, achei que tem tão paz, negócio, mas, ó, aqui a gente já vai fazer o quê? Um lugar pra espionar a Rafaela, olha só, maravilhoso, assim, assim tá bom, olha só, como ela não vê a gente, não precisa botar nem vidro, né, beleza, ó, vamos começar então fazendo aqui um, um, o seguinte negócio, né, olha só, a gente vai subir aqui um pouco e vamos abrir até aqui mais ou menos e a gente vai abrir aqui quantos blocos, não precisa pensar aqui, um, dois, três, quatro blocos pra cá e um, dois, três, quatro blocos pra cá, beleza, aí a gente põe aqui, ok, e agora quatro blocos pra cá e a gente vem aqui e coloca mais um aqui mais ou menos, né, bem, só que embaixo, né, aqui, bem, ok. Agora a gente vai ter que dar um barra, barra faces e a gente coloca o bloco que a gente quer, só que antes, deixa eu dar um set zero pra facilitar, eita, pega, tá, beleza, era isso que eu queria, só que a gente tem bastante coisa acontecendo aqui, tem uma caverna e tal, então a gente tem que fazer uma coisa que é necessária, a gente vai entrar aqui, vai selecionar esse bloco e vamos colocar esse bloco e aqui a gente põe, é, como eu não posso substituir essa parede aqui do TT, eu vou substituir aqui mesmo, não, aqui no caso, assim, acho que é, é, é assim, e agora a gente dá um faces com qual bloco, vamos pensar, qual bloco a gente podia construir na nossa casa, hum, verde, né, um, três, três, barra, barra, sete, não, barra, barra, faces, faces, um, três, três, bem, ok, ô, meu Deus do céu, tá, temos aqui já, então, a nossa passagemzinha, ok, e aqui é o espionagenzinho, beleza, só que isso aqui ficou um pouco mais pro lado do que eu queria, né, o que que aconteceu, peraí, barra, barra, mundo, vamos voltar e fazer isso tudo de novo, olha só, é, eu quero que seja deste bloco, não, é que não pode ser esse bloco, tem que ser esse bloco aqui, hum, esse bloco, até então, vamos lá, esse bloco aqui, tá, e agora sim, vamos lá, barra, barra, faces, um, três, três, ok, acho que agora foi, gente, beleza, melhorou, melhorou, agora sim, tá, aqui tá o negócio de espionagem, aqui tá a entrada do quadro e aqui a gente vai fazer a nossa casa gigante, top, eu vou até pegar isso daqui pra combinar com a Rafaela, vou pegar esse negócio aqui de luz, que é bem bonito, falando isso, né, esse negócio é bem bonitinho, então vamos colocar aqui, ó, só pra não deixar a nossa casa escura, nem com morcegos feios, e agora sim, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos começar decorando a nossa casa? Eu vou já começar aqui com o quê? Com o quarto, né, porque o quarto é a parte mais importante da casa, então vamos começar com o quarto, bonitinho, vamos colocar um bedside, e a gente pode colocar, inclusive, uma cama grande, né, porque eu acho que a gente pode passar algum tempo aqui espionando a Rafa, então a gente já coloca a cama, o quê? Do lado do quarto de espionagem, né, assim, bem, assim, e aqui a gente já põe o curado mudinho, agora uma lâmpada, né, que é só pra gente não ficar no escuro, né, que escuro não é bom, assim, né, principalmente porque eu tenho um pouquinho de medo do escuro, então beleza, assim, legal, já acorda já espionando aqui, ó, o TT, ó, boa, e agora a gente vai ter aqui, do lado do meu quarto, a gente pode fazer o quê? Eu acho que a gente podia fazer um espacinho pra eu gravar meus vídeos, né, porque se eu precisar gravar alguma trollagem, eu já posso gravar daqui de dentro, então, eu vou colocar aqui um desk, vou colocar aqui um screen, né, maravilhoso, e, ó, só um detalhe, eu não sei a hora que a Rafa volta, né, pode ser que ela volte cedo, pode ser que ela volte tarde, eu não faço a mínima, então, a gente tem que ficar atento aí, mas quando ela chegar também a gente vai saber, né, gente, convenhamos que a gente tem ali o lugar de espionagem, então a gente vai saber quando que ela vai chegar em casa, então, é basicamente isso, ó, vamos colocar esse daqui aqui, e eu vou também colocar um PC, né, desse daqui, bonitão aqui, ó, bem, legal, bom, já agora eu posso gravar meus vídeos, deixa eu até pegar uma câmera que eu também uso, né, video camera, aqui, olha só, maravilhoso, deixa eu colocar assim, ó, pra ser tipo feiscazinha, ok, e agora desse lado da casa a gente vai ter que fazer o quê? Os outros cômodos da casa, né, eu acho que assim, por eu não assistir TV, eu acho que eu não vou colocar como de TV não, eu vou começar com a cozinha, eu vou colocar uma cozinha, talvez eu coloque uma TV, pra assistir Netflix, pra assistir vídeo do YouTube na TV, às vezes é bom, mas, mas ser uma TV, só vai passar YouTube, não quero mais nada, ó, vamos colocar esse negócio aqui, e isso, boa, isso aqui também, eu vou pegando só as coisinhas verdes e depois a gente vai montando tudo certinho, e agora o sink, só que tem que ser o sink branco, cadê? Sim, boa, legal, tá? E agora sim, a gente pode começar a montar a cozinha, olha só, assim, né, acho que é bom, coloca aqui a pia também do lado do fogão, legal, e aqui o nosso enorme fridge, olha que maravilha, boa, e agora aqui a gente vai ter que colocar o quê? A gente vai ter que colocar algumas cabinets dessas daqui, que é pra gente, opa, esse aqui, que é pra gente guardar as nossas talheres e tudo mais, e a gente também pode colocar umas facas aqui pra gente cozinhar, o que é bacana, e a gente põe uns armários lá em cima, olha só, esse aqui é bonito, eu gosto desse armário aqui, ele é bem bonitinho, maravilha, aqui não vai precisar. Olha que fofa a nossa cozinha, gente, gostei, só que eu acho que ela tá meio sem cor, né, podia ter uma corzinha, por isso que eu acho que eu vou colocar esse stovezinho aqui, ó, pra dar uma cor na nossa cozinha, pra gente comer também, qualquer coisa que precisar, a gente tem isso daqui, e eu acho que aqui a gente podia colocar uma mesa, né, porque não tem uma mesa boa aqui na nossa casa, então vamos pegar essa daqui e essa daqui pra ver qual que encaixa melhor, eu acho que essa daqui, dessa forma aqui talvez fique bom, olha só, assim não, talvez, peraí, 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 deixa eu pensar, deixa eu pensar, aqui talvez, é, assim vai ficar bom, aí a gente bota aqui umas chairs, né, na verdade duas, duas chairs, mais uma só, não sei, se eu precisar receber algum convidado, né, vai aqui, vou colocar duas aqui, pra gente poder comer, o que é maravilhoso, e agora eu vou colocar aqui no meio, que tem um espaço meio vazio, eu vou pôr, o que que eu vou pôr? O meu aquário, né, porque aqui pra quem não sabe tem um aquário, na verdade nem eu sabia que eu tinha um aquário, mas tudo bem, que na verdade nem tinha um aquário, tinha uma fishbowl, que é esse daqui, e a gente pega o shelf também, maravilha, 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 coloca o shelf, coloca o aquáriozinho, tudo mais, e olha só a nossa casa, ela tem todos os cômodos, mano, ela é uma casa realmente grande, porque nem todas as casas tem todos os cômodos, eu tenho aqui, eu já vi casas que tipo, são pequenininhas, né, pro pessoal morar, eu já até vi um apartamento que era pequenininho, que é tudo em um cômodo, e essa daqui tem cômodos bonitinhos e tudo mais, que são separadinhos, a gente pode até, pra ficar um pouco mais até organizado, dar uma separada melhor nesses cômodos, né, a gente podia colocar tipo aqui o quarto, é que eu acho que fica muito pesado, sabe, gente, eu acho que como só eu que tô aqui, eu acho que às vezes fica meio pesado ter uma casa com cômodos separados assim, mas como a gente tá aqui pra fazer um negócio legal, eu talvez ache que assim fique bom, então vamos tentar assim, calma aí, beleza, só vamos ver como fica, se ficar muito pesado a gente tira depois, então olha só, deixa eu colocar aqui, maravilha, 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 ok, e aqui a gente abre e coloca uma door do Carpenters, uma door do Carpenters, que pra ficar suavinho, cadê a door do Carpenters, aqui, beleza, e a gente põe aqui, banheiro, banheiro não vai ter, né, isso eu ouvi vocês falando pra mim agora aqui, do banheiro, zoeira, e aí a gente tem uma coisa melhor, olha só, que vai ter aqui dois cômodos separados, fica uma casa maior ainda, olha só, maravilhoso, e a gente pode colocar também, para finalizar, um carpet, né, um carpetzinho e tudo mais, olha só, olha só, olha só, e a gente faz assim, uma coisa mais moderna, mais doidona, olha só que maravilhoso, gente, e aqui, lembrando, a gente tem a porta de entrada, que no caso, eu acho que a gente nem precisa proteger aqui, porque não tem como ver que existe uma porta, então deixa sem porta mesmo, e aqui, lembrando, dentro da nossa casa, do nosso quarto, eu tenho aqui um lugar pra espionar, então qualquer coisa, qualquer movimento da Rafaela, eu vou ver ela entrando por aquela porta, então, qualquer coisa, a gente tem isso aí pra gente também, no caso, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar algum movimento acontecer, tá, porque não tem graça também eu ficar esperando aqui, quanto tempo até a Rafaela chegar, não sei, mas quando ela tiver, eu vou ficar olhando aqui, se ela entrar por aquela porta, que volta e meia, ela vem pra cá, principalmente com um quadro novo, eu acho que ela vai chegar e já vai querer ver o quadro, eu volto com vocês, tá bom, gente, eu não sei quanto tempo vai demorar, por isso que eu tô assim, meio, tipo, eu vou cortar o vídeo, entendeu, então é melhor eu esperar ela vir, mas beleza, quando ela voltar, eu volto a gravar, beleza, gente, falou e boa sorte pra nós, tomara que dê certo, gente, eu tava aqui agora e eu comecei a ouvir os passos, então, ah lá, ela chegou, ela chegou, tem que ficar quieta agora, tem que ficar quieta, ai meu Deus, eu amo tanto esse quadro, ai, a coisa mais bonita do universo, ai meu Deus, que 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 foi isso, que, esse quadro, como assim, que isso, ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou ter um ataque, bom, desculpa, calma, ó, não precisa me xingar não, não precisa ficar brava comigo, coitado do peixe, velho, Rafa, eu fiz uma casa atrás do teu quadro de Tetê novo, não, 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 tá muito lindo meu quadro, esse quadro é lindo, mas olha isso, a minha casa é mais, olha só que lindo, não, ai não, e aqui ó, Tetê tem um observa, não, não para de quebrar, velho, aí tá zoando também, ah, tem um observatório, eu posso ficar olhando ali, eu olhei quando chegou e tu falou, ai, esse quadro é muito lindo, desculpa, Tetê, gostou da trollagem, Tetê? Não, eu queria que tudo fique azul, não, não, azul também não, sabe o que que eu vou fazer, eu posso deixar essa casa aqui, ai se tu quiser tirar, tu tira, mas eu amei essa casa, não, ah, tu vai fazer a casa atrás do teu quadro agora com as tuas coisas, sim, eu vou, ah, então tá bom, eu vou embora então, porque eu fiquei muito tempo construindo esse negócio pra destruir tudo, nossa, tu vai querer mesmo que eu vá embora, posso ir, tô indo, hein, tô indo, eu quero, meu quadro é tão bonito pra estragar ele, não, eu não estraguei nada, tá bom, não estraguei nada, é tão azulzinho, eu não estraguei nada, galera, espero que tenham gostado desse vídeo de casa gigante, com a garrafa, Rafinha, ô, não fica triste, meu, depois é só a gente quebrar, eu te ajudo, vai, tá bom, me ajuda, já deixa o like, galera, se você quer assistir desse tipo de vídeo aqui no canal, e se você ainda não faz parte da multidão, já se inscreve no canal também, pra não perder mais nenhum vídeo, por favor, né, ativa o sininho se você também já se inscreveu, que daí, mano, você não vai perder mesmo, porque vai chegar um alarme no seu celular quando vier vídeo, uma notificação, tá bom? Muito obrigada, mais uma vez, gente, me segue no Instagram, arroba multigr.br, a Rafaela também, arroba rafa matete, um beijo, e tchau, pera, sempre be multi, agora sim, tchau! E aí E aí Se inscreva no canal